Olá, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior da Conskui, eu quero te perguntar, você sabe o que é UI? É uma sigla UI ou ainda UI? Bom, essa sigla determina interface de usuário ou ainda do inglês vem do termo user interface, user interface. E a UI nada mais é do que um conjunto de estratégias, um estudo bastante aprofundado para que seja possível entender qual é a melhor experiência visualmente falando para o nosso consumidor, uma vez que ele acessa a nossa página, nosso aplicativo, nosso portal, nosso site, independentemente de qual seja o objetivo. Quando a gente fala de UI, a gente está falando de um conjunto de regras e de estudos que vão entender o comportamento do cliente, aquilo que faz mais sentido, a experiência do usuário com o UX, o famoso UX, que nós já falamos em outro vídeo, para que eu consiga mostrar para esse cliente a melhor experiência de navegação possível. Sabe quando você acessa aqueles sites e você fala nossa, que site bonito? Aí tem um estudo bastante importante e aprofundado de UI ou ainda User Interface, interface de usuário. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais! Tchau!